Final de O Rei do Gado, Otávio larga tudo e expõe decepção com Jeremias, saiba qual, Otávio, Guilherme Fontes, decidirá largar tudo, e ir embora da fazenda de Jeremias, interpretado por Raul Cortes, 1932 a 2006. No final de O Rei do Gado, o rapaz não acertará mais receber ordens do idoso e do sobrinho italiano dele, Giuseppe, Emilio Urciolo Neto. Otávio deixará apenas uma carta, na qual vai expor sua decepção com a forma como foi tratado. Em cenas previstas para irem ao ar nos últimos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, Otávio terá uma briga com Giuseppe, na qual o italiano botará a banca e dirá que o brasileiro terá de comer na sua mão. O personagem de Guilherme Fontes não aceitará esse tipo de tratamento, e, já desiludido com Rafaela, Gloria Pires, ficará de saco cheio de tudo, e irá embora sem se despedir. Judite contará que o rapaz fez as malas, e deixou uma carta para o Rei do Café. Jeremias lerá a carta, mas não vai querer contar tudo para Giuseppe e Judite, o alderês de Barros. Ele foi embora. Ele tinha os motivos dele para não ficar mais aqui, se limitará a dizer. Logo em seguida, o italiano acenderá um fósforo e queimará o papel. Ele fala demais nesta carta, comentará. Mais tarde, o delegado Valdir, Tadeu de Pietro, chegará na casa do personagem de Raul Cortez, e vai querer saber, por que Otávio foi embora. Por que quis? Por que se cansou daqui? Jeremias responderá, impaciente. O oficial perguntará, se o rapaz foi ficar com Rafaela numa fazenda, que o tio deu a ela, mas o italiano dirá que não, que Otávio foi para os Estados Unidos para estudar. O senhor não acha muito estranho? Isso pra mim tá parecendo uma fuga, sugerirá o delegado, acreditando que Otávio pode ter sido, o autor do atentado contra Jeremias. O italiano debochará disso, sem acreditar em qualquer possibilidade de o rapaz ser um criminoso, e encerrará o assunto com Valdir. Na verdade, quem atirou nele foi Rafaela.